Fala galera, beleza? Beleza. Hoje aqui na Audi Center Pinheiros para trazer um negócio muito especial para vocês. É isso aí, hoje a gente vai fazer um test drive num A3 e numa RS6. Só ela vai despejar mais de 700 cavalos nesse asfalto aí, cara. Olha o sorriso desse cara. Ele não tá contente, não, cara. É surreal, é outro mundo. Bom, aproveita, vem com a gente aí. É isso aí, valeu. Bom, esse daqui é o carro que a Audi trouxe agora para o Brasil para entrar forte no mercado, né? Isso. Esse é o 2.0 já. É. Da linha A3 Sedan, ele é o topo de linha, né? E é um carro que tem uma pegada familiar, mas com viés bem esportivo. Eu quero ver qual que é a pegada esse carro aqui. Falaram que ele responde bem, né? E aqui seria... Nossa, distracionou? Eu acho que esse carro aqui ele tem alguma maldade, hein, Neto? É, pois é. Conta para mim aí. Esse carro aqui, esse carro tá com preparação estágio 2. Então aqui nós modificamos o mapeamento da injeção. Ó, ele até para de falar, ó. É, bicho. Instalamos o downpipe e colocamos um intake. Então o carro basicamente é um carro original de fábrica com essas três alterações de performance aí. Legal. Você vende esse kit lá na pit stop? Vendo. Vendo o kitzinho lá na pit stop. Legal. Esse é um dos carros-chefe para quem quer preparar, para quem começa a entrar no mundo da preparação, né? Busca sempre o melhor custo-benefício e o que é facilmente reversível, né? Então, isso tudo que tá aqui no carro é facilmente reversível, não afeta as características originais da mecânica, não vai trazer desgaste prematuro dos componentes internos de motor e câmbio, enfim. É uma preparação leve, digamos, né? É, e é uma coisa legal que você, por exemplo, no meu caso, eu tenho a minha esposa que dia de rodízio ela fica com o meu carro. Então, é um carro tranquilo que perfeitamente eu posso deixar com ela no dia de rodízio para ela dirigir que não tem nada a ver com aquelas lasanhas que a gente costuma ver. Não, não, não. Você vê que o funcionamento do carro é perfeito, é regular, uniforme, você não perde as características de dirigibilidade originais, os itens de conforto. O carro tem o drive select que muda os modos de direção, né? Permanece, o start-stop permanece funcionando, enfim, o carro é como um carro original de fábrica. Ele funciona exatamente igual na fábrica, só que ele tem uma pimentinha a mais ali para quem vem desavisado. Um diferencial para os desavisados, exatamente. O carro realmente ele surpreende, ó, tô andando na boa aqui com ele, tranquilinho. Aí depende, você acha que você precisa do carro, você só encosta o pé, ele reduz e... E vai embora. Ele vem sem medo. Sem medo. E com freio. Tem freio, hein? Porque o farol fechou aqui, eu precisei freiar. O freio do carro original é tão bom que eu não precisei modificar. Como o foco não é andar em track day, essas coisas, então, eventualmente eu vou participar de um evento ou outro, mas o freio do carro atende de maneira bem satisfatória. Para o nível de performance que está aqui, eu acho que não precisa modificar freio, não. Não precisa fazer esse tipo de modificação. Não. Um carro muito gostoso. Bem silencioso, né? Você sente um pouquinho mais o barulho. Tem alguma modificação? Ou só dá um pipe, né? Escapamento original. Exato. O carro original, ele já dá aqueles famosos pipocos que o pessoal fala, né? O DSG Farts, enfim. Quando a gente troca o downpipe, elimina o catalisador, aí esse barulho, o pipoco, ele aumenta, né? Ele fica mais presente. Então, a única modificação que tem aqui é essa. O acabamento do carro realmente é um acabamento bem primoroso, né? E a ergonomia, a escola alemã, ela é muito competente nisso, né? A maioria dos alemães, a gente não tem problema, né? Para achar a posição no banco, é tudo bem fácil, bem prático, né? Excelente. É isso aí, galera. Estou devolvendo aqui a máquina para o Neto. A contra gosto, não gostaria de devolver esse carro aqui para ele agora. Eu iria para casa com ele já, mas quem sabe, logo mais eu estou pegando um, vou levar lá na pitstop para dar esse upgrade lá. Valeu, valeu, pessoal. Tchau, obrigado. Cara, é muita máquina. É impressionante quando você senta atrás de um carro, você pega na empunhadura, você já sente que é muita máquina aqui, cara. O ronco. A ergonomia desse carro é ímpar. O carro encanta, principalmente por conta da versatilidade dele, né? Sim. Porque a Audi, ela tem uma coisa bacana, que ela trabalha ao longo dos anos aí, que é essa, a questão da Station Wagon mais rápida do mundo. Ela vem, ela tem... Nossa! Que nossa! Caraca, vai lá. Nossa senhora. Meu Deus. É meio diferente, né? Cara, que porrada no peito, meu. Desculpa, cara. Não, que isso. É engraçado porque... Cara, isso eu estou no Comfort, né? Isso está no Comfort, exatamente. Que isso? Meu! Nossa senhora! É engraçado essa reação das pessoas que estão tendo contato com o carro pela primeira vez, porque... Não é? O cara fala, porra, mas são 646 cavalos na roda e 97 quilos de torque. Ah, é isso? E aí... É o 97 que dá essa... É. Esse torque, ele vem de uma maneira bem linear e ele já pega logo embaixo, assim, né? Então, é um negócio que assusta, né? Essa colada que dá no banco... Isso aqui foi o quê? Em segunda marcha, aquilo ali? Foi a segundinha. Nossa senhora! E aí, isso aqui é constante em todas as marchas, aqui? Em terceira, quarta... São quantas marchas, desculpa? Esse carro tem um câmbio ZF de oito marchas. Oito marchas, né? Nossa! E isso é uma em cima da outra. O carro empurra com a mesma disposição em qualquer circunstância. Não, esse é o carro para botar um amigo do lado e falar, cara, eu vou botar uma GoPro aqui para filmar a sua cara enquanto eu faço uma tomada, uma acelerada. É, tem gente que eu já levei alguns amigos a andar e teve amigo meu que, de fato, passou mal. De verdade. Eu ainda estou um pouco impressionado com a acelerada que eu dei ali, cara. Estou tentando botar uma linha de raciocínio aqui para continuar, mas, cara, a força que fez no meu peito ali é surreal, cara. Eu estou... Não, mas calma que você vai acelerar de novo. Estou emocionado, cara. Já vai se preparando psicologicamente. Eu estou emocionado. Mas, assim, de verdade, o carro é muito dócil, cara. Eu estou dirigindo agora, cara, não passando de 2.000 giros, 2.500 giros aqui, o carro é super dócil. É dócil e a direção do carro é precisa e ela tem uma calibração muito boa. Não parece que o carro tenha o porte que tem. Não parece. Você pode ver no meio do trânsito, e ele é ágil. Então, você puxa o carro para a esquerda, para a direita, você vê que o carro acompanha rápido, muda de faixa, tal, enfim. Eu acho que está liberado. Vamos embora. Dá-lhe. Nossa senhora! Nossa senhora! Vai ter um pilha. Vamos fazer o seguinte, vou mudar para o Dynamic, só para você ver o mesmo percurso agora no Dynamic. Você viu que o carro entrou no Sport, já reduziu, o barulho do escape mudou, a direção deve ter ficado mais dura. Viu o estouro no retrocesso? Nossa senhora! Agora falando um pouco da preparação do carro, muita gente questiona sobre um... criaram aí um negócio no mercado, não, que essa R6 tem turbina trocada, não sei o que tal. Eu sempre gosto de frisar, eu acho que vale a pena falar que o que o carro tem aqui é uma preparação estágio 2, que é uma preparação relativamente simples, no aspecto de modificação extrema. A gente não mexeu no coração do carro, o motor, turbina, as partes internas dos componentes todos, assim, mecânicos, está tudo preservado, né? É basicamente a eletrônica, os downpipes, escapamento e filtro de ar. É isso que o carro tem, banda bala. Nossa senhora, meu Deus do céu, cara! Caraca, cara! Nossa senhora, meu Deus, cara! Mais um pouquinho, vai! Nossa senhora, meu Deus do céu, cara! Que carro é esse? E o bacana é isso, você pode fazer isso o dia inteiro, que o carro vai responder do mesmo jeito, sem titubear, sem pestanejar. Galera, desculpa a cara de bobo aqui, mas é surreal, é sério, de verdade. Não dá para passar isso em vídeo, é impossível passar isso em vídeo, mas é um negócio de louco, louco, louco! 91 quilos de torque, cara! Cara, nem caminhando. 97! 97! Nossa, cara, é muito, muito, muito legal! Bom, eu, cara, vou perguntar só por perguntar, cara, como é que faz, como é que é a economia dela? Cara, é menor! Por incrível que pareça, o carro é econômico, esse carro, em condição normal de uso, ele chega a fazer 8 por litro. Nossa, cara, é mentira, não é preciso, cara. Para o porte do motor e para o que tem de cavalaria aí, é muito econômico. Quintena G1 Bom, Walter, então é isso aí. A gente acabou de dar uma volta agora na RS6. Vamos falar que eu estou super impressionado, muito bem impressionado. Tentando manter a pose aqui de... Já passou a tremedadeira? Mais ou menos, estou segurando os dedos aqui. Espero que a câmera não pegue isso. Mas enfim, cara, vamos falar bem pouquinho sobre a RS6. Assim, é uma meta, é um patamar, pelo menos para a gente aqui, lá para frente. Mas suponhamos que se eu estivesse já chegando muito próximo dessa meta, você teria esse carro aqui? Como é que funcionaria para eu chegar e querer comprar esse carro com você? A Audi traz o carro para o Brasil, a importação oficial nossa. Então a gente sempre tem o carro disponível. Obviamente que pode ser que você queira uma cor que eu não tenha. E aí a gente pode encomendar. Mas no mais das vezes eu tenho o carro, um faturamento direto da Audi. O cliente entra, escolhe, compra, paga e leva. Sem maiores dificuldades. Você precisa encomendar o carro? Você tem uma média de tempo que demora para esse carro chegar aqui? O carro hoje, para encomendar, são 120 dias mais ou menos. É pouco até. Cara, mas eu olhei ali atrás e já tem uma que está maravilhosa. Você viu a cinza, né? É linda. Você não vê esse carro na rua. Não vê esse carro e não vê essa cor. Não tem. Dificilmente você vai ver um carro com essa cor. É muito diferente. Depois a gente vai fazer umas imagens aí para mostrar para o pessoal. Com certeza. Cara, que sonho de consumo. Aquilo lá dá vontade de botar na sala. É. É o carro que merece. Merece. Não vou nem deixar cair água, sujeira em cima. Não, por isso é de um carro de família, né? É verdade. Agora, assim, uma RS6 a gente sabe que ela tem um custo elevado. Mas eu andei no A3 e é um excelente carro. Na boa, para a família, para quem quer um pouco de emoção também. Ele entrega, claro que não na mesma proporção do RS6, que não dá para comparar nesse nível. Mas, assim, me deu muita felicidade. O que a gente teria ali para mostrar que ele é mais palpável hoje? Acho que a primeira coisa, já pegando esse gancho do esportivo com o carro de dia a dia, né? É você ressaltar que esses carros, eles têm, compartilham as mesmas tecnologias. Então, toda a parte de segurança dos carros, a parte de utilização, por exemplo, de alumínio, carroceria. São coisas que a montadora compartilha nos mais variados carros. Então, você vindo para o mundo real, você está com um carro excelente. O A3 hoje é um carro de produção nacional. Tem a versão 1.4, que é um carro hoje de 150 cavalos, com motor flex. Ah, é flex já? Flex, é. Legal, hein? Brigar diretamente com os carros japoneses. Sem dúvida. Que hoje estão bem arraigados aqui no Brasil, né? Honda, Toyota, enfim. E a gente com um carro que todo mundo sempre pensou, não, é mais difícil você ter um Audi. E a gente traz a possibilidade de você ter o carro por um preço semelhante a desses outros carros, com condições de compra semelhantes a desses outros carros, mas que é a realização de um sonho. Hoje tem um plano, né? Que chama Audi Pass. Tem. Audi Pass é um plano... Como funciona esse plano? Grande parte das montadoras vai utilizar, mas é um plano que você faz uma entrada pequena. Você utiliza uma entrada pequena. e deixa, na verdade, o modelo antigo de comprar carro, que é você entrar na loja e financiar todo o carro, de alguma forma, ou pagar à vista, relegado a uma segunda oportunidade, a um segundo momento. No primeiro momento, você dá uma entrada pequena e deixa a tua parcela grande lá para o final do plano. Para que isso? Porque aí você vai ter parcelas que você tem condição de pagar e no final você não vai quitar isso aqui, você vai trocar o carro. Como a gente vê sempre em outros mercados, nos Estados Unidos é uma coisa bastante comum. Então a Audi também inovando, trazendo com taxas bastante competitivas esse tipo de plano. Legal. Eu gostei muito desse plano hoje, né? Eu já andei dando uma pesquisada aqui com o Walter nos números, tudo, e eu acho que isso é um diferencial para quem quer pegar um carro confiável hoje, né? Porque é um carro nacional, né? Antigamente falavam, pô, é carro importado, precisa de peça, precisa disso, precisa daquilo, e hoje a Audi tem tudo à pronta entrega aqui, né? E não deixa de ter o DNA do primeiro carro que a gente andou, né? Sim, é esportivo. Você olha, é um carro turbo, é um carro com injeção direta e indireta, é um carro que tem a pegada da esportividade, não é que você vai andar e o carro é, ah, o carro é show, show isso ou aquilo, como todo mundo... Não, o carro é forte. Forte. E aí você faz curva, torque alto, curva boa, suspensão firme, carro que não tem ruído interno, então é um carro legal, um carro que o pessoal gosta. Qualidade, qualidade de Audi. Beleza, eu vou assinar o cheque, então. Por favor, não estou precisando. Isso aí. Bom, eu queria agradecer pela oportunidade, sua e a Audi aqui, espetacular, um dia muito feliz para a gente, e obrigado mais uma vez. O que vocês precisarem, a gente está sempre à disposição, parceria aí com o canal Auto Super e legal. Voltaremos aqui na Audi Center Pinheiros todo dia para fazer um test drive, enquanto a gente não compra. Muito bom. Valeu, obrigado. Valeu, obrigado. Valeu. Um abração. Bom, galera, vocês puderem conferir aí um pouquinho do que é essa máquina, né, cara? Sim. Nós queríamos tentar passar um pouquinho dessa emoção para vocês no vídeo, acho que a gente conseguiu, mas com certeza não ao nível que isso proporciona. Não, o importante é que a gente sentiu, então está tudo certo. É isso aí. Bom, coloquem nas suas metas aí para trabalhar e poder comprar uma máquina dessa, porque é emoção garantida. Um sonho, sem dúvida, passou hoje a ser a nossa meta aqui de carro para se ter na garagem, cara. É isso aí. Valeu, galera. Valeu, Audi. Brigadão. Um abraço. Valeu, galera. O carro é espetacular. Muito gostoso, assim, mas eu esperava um pouquinho mais de... Não estou zoando, cara. Não estou zoando. Sério, anda muito. Você vai ver. Eu vou acelerar um pouquinho aqui. O carro anda demais, mas... Mas, assim, o... Eu esperava um pouquinho mais, cara, de... De... Sei lá, de... Cara, pelos números dele, eu esperava um pouquinho mais de potência. Sei lá, de aceleração, cara. 750 cavalos. É, cara. O... São 750, cara? Não sei. É, eu acho que de motor, acho que vem. É. Assim, o carro é gostoso, mas é pesado, cara. Meu, delícia. Animal. Delícia. Agora eu vou fazer... Vou botar no... Dynamic. No Dynamic aqui, ele muda suspensão. Sim, você sente, já. Muda, cara, muda o... O barulho. O barulho do escapamento, que ele abre as borboletas. E, cara, olha... Olha, olha... Putz, cara, é isso. Olha, eu sabia que você estava de zoeira. Eu sabia, velho. Eu já estava com a cabeça encostada aqui, já. Nossa senhora, cara. Cara, meu, fala sério, cara. O que é isso? Sério. Nossa senhora, cara. Que ridículo isso daqui, cara. Carro de família, cara. Isso aqui é um carro de família, meu. Pelo amor de Deus, cara. Não é real isso. Não é real. Não é real. Isso daqui não é coisa de Deus, cara. Cara, cara, eu fico... Eu juro. Tremedeira, cara. Sério. Tremedeira. Deu uma bambeadinha na perna? Tremedeira. Acho que eu fiz um pouquinho de xixi na perna, cara. Nossa senhora. Cara, depois vai dar para ver a minha cara de pânico no vídeo, velho. Sério. Nossa senhora. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. Sério. É isso que você só usou o automático, né? Sim. Cara, você acha que eu consigo fazer alguma outra coisa, a não ser olhar para frente e ficar com a mão tremendo, cara? É. Cara, não dá para passar isso no vídeo. É impossível passar isso aqui no vídeo. Não, é impossível de passar a emoção. Cara, não. Sério. Nossa, olha esses pipocos que dá, cara. Sério. Vamos encostar lá? Vamos encostar lá. Vamos passar. A gente faz o Neto abastecer. E, cara, perdemos a filmagem. Vamos ter que fazer de novo, né, Tu? Putz, cara. Desculpa, bicho. Valeu. Isso aqui faz qualquer ateu falar, meu Deus. Cara, ainda bem que não tem... Cara, você não está ligando. Nossa, olha a mão do bicho bambiando, cara. É, eu estou treinando. Caraca, meu. Tu pode desligar aqui? Isso aqui faz qualquer coisa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.